Difusora Jovem Pansati O arquivamento da web ou o arquivamento da internet é o processo de coleta e preservação de porções da internet em um arquivo, como um site de arquivamento para futuros pesquisadores, historiadores e ao público interessado em ver páginas antigas ou que não existem mais. Eu tenho certeza que o nosso Plínio Teodoro, editor do portal JJ, tem muita coisa arquivada para, você diria, para a posteridade, meu caro Plínio Teodoro? É, Gilson, a gente está falando aí de uma... lembra daquele termo Biblioteca de Alexandria? Opa, sim, Biblioteca de Alexandria. Tem de tudo, né? Agora a Biblioteca do... como é que se chama? Do Bill Gates. Pois é, podemos falar até do Bill Gates, viu? Bom, mas na verdade, Gilson, a gente vai falar hoje rapidamente de um projeto bem interessante, que é o Internet Archive, que é um projeto que começou em 96 e hoje já tem 410 bilhões de páginas em arquivo, né? São páginas que a gente pode acessar, como a primeira página, por exemplo, do JJ. É um banco de dados gigantesco que foi feito, é uma organização que pode ser acessada pelo endereço arquive.org, né? Lembrando que esse arquivo é em inglês, archive, com CH, .org. E ali a gente vai encontrar 410 bilhões de páginas salvas e a gente pode fazer uma grande pesquisa. Semana passada a gente falou um pouquinho dessa máquina do tempo que o Google Maps criou, pra gente viajar um pouquinho nos lugares, né? E aí a gente pode viajar um pouco na história da internet. De 96 pra cá tem muita página pra visitar, viu? Por exemplo, se eu quiser saber a história do Paulista Futebol Clube, o Paulista terá que ter esse arquivo na Archive, na Archive, A-R-C-H-I-V-E, Archive. O Paulista terá que ter acionado, colocado nesse arquivo. Aí eu acesso e vou encontrar esse arquivo? Tem muita coisa, viu, Adilson? É lógico que não tem tudo, porque a internet, ela tá gerando aí, a cada minuto gera bilhões de páginas novas, né? São retratos, na verdade, e além dessas cópias arquivadas das páginas, tem muito texto também, né? Tem muitos vídeos, gravações em áudio, filmes, livros, inclusive, assim, de shows antigos que podem ser acessados, né? É bacana as pessoas acessarem pra conhecer melhor. A gente falando aqui, a gente não tem ideia do que pode encontrar, né? Por exemplo, aqui, a gente pode, a pessoa ir lá e digitar radiodifusora.com.br, vai conseguir achar a primeira página lá que entrou no ar da Difusora em 2006, né? Da mesma forma que vai poder entrar no UOL, naquele navegador antigo, que a gente, quando começou, lá também nos livros de 96. Então, assim, é uma atividade gostosa. É que é tempo, viu, Adilson? Porque a gente começa a navegar e não para mais. Bom, então vamos ao endereço eletrônico do Arquive. Arquive com C-H-I-V-E-A-R-C-H-I-V de vaca e de elefante.org.br, e daí pra frente? É, se quiser colocar barra web, mas Arquive.org já vai remeter a esse projeto bem interessante aí, que é feito desde 96 pelo pessoal lá em São Francisco, na Califórnia. Jornalista Plínio Teodoro, editor do Portal JJ, aqui no Ping e no Pong, como diria Antônio Edson. Difusora Jovem Pansati.